Damos início à 17ª Sessão Ordinária do Ano 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Dunizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Duande Augusto Rodrigues. Presente. Só uma correção aqui antes da leitura do trecho da Bíblia. É o roteiro que está aqui como décima sétima e não é décima sétima. É décima oitava sessão. Então é a abertura da décima oitava sessão. Convido a nobre vereadora Maria Vicentina para a leitura de um trecho da Bíblia. Mateus 5, versículos de 14 ao 17. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende a candeia para a colocar debaixo do alqueire. Mas sim em cima do velador. E assim alumia a todos os que estão em casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens. De modo que vendo as vossas boas obras glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos. Coloco em votação a ata da décima sétima sessão ordinária no ano de dois mil e vinte e dois. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça leitura das matérias recebidas. Ofício 89 de dois mil e vinte e dois. Piedade 7 de junho de dois mil e vinte e dois. Requerimento 57 de dois mil e vinte e dois. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 57 de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos o ensejo para renovar a vossa excelência. Assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa. A vossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Convite. A Prefeitura Municipal de Piedade, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com os conselhos municipais, tem a honra de convidá-lo para a participação do evento de conscientização dos vínculos familiares na prevenção ao uso e abuso de drogas, que será realizado no dia 24 de junho, às 14 horas, no auditório Orestes Romano, rua Rui Barbosa, número 30, centro. Para a melhor organização do evento, solicitamos por gentileza a confirmação de sua participação através do link disponibilizado na página da Prefeitura de Piedade na internet. Sem mais, antecipamos nossos sinceros agradecimentos e elevamos protestos de estima e respeito. Atenciosamente, Aparecida Rodrigues dos Santos, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Processo nº 7.890, de 2022. Procedência, vereadora Alexandre Pereira, MDB. Projeto de lei nº 16, de 9 de junho de 2022. Da denominação de estrada municipal Paulo Soares, a rua 5, localizada no bairro Juro Pará. Projeto de lei nº 16, de 9 de junho de 2022. Da denominação de estrada municipal Paulo Soares, a rua 5, localizada no bairro Juro Pará. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A rua 5 do bairro Juro Pará, que se inicia na rua Itapetininga, 1250, passa a ter a seguinte denominação. Estrada Municipal Paulo Soares. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O senhor Paulo Soares, nascido em Piedade, em 23 de fevereiro de 1931, era agricultor, filho do senhor Antônio Soares da Silva e da senhora Benedita Soares da Silva. Foi casado há 60 anos com a senhora Zilda de Oliveira Soares. Teve dois filhos, Valdemir e Odinei, e quatro netos. Faleceu no dia 10 de dezembro de 2015. Nascido e crescido no bairro, sempre contribuiu com a comunidade, doou terreno para a igreja, congregação cristã no Brasil e ajudou na sua construção. O senhor Paulo veio a falecer no dia 10 de dezembro de 2015, marcando na memória de amigos e familiares como um honrado cidadão. Diante aos relevantes serviços prestados à comunidade, nada mais justo que seja concedida essa homenagem pela Câmara Municipal de Piedade a esse saudoso cidadão. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2022. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. Obrigado. 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 O ofício e convite encontram-se na Secretaria desta Casa, à disposição dos nobres pares. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 60 de 2022. Solicito informações sobre a fiscalização e comercialização do cigarro eletrônico no município. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o igrejo plenário, que se oficia o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações alusivas à fiscalização e comercialização do cigarro eletrônico em nosso município. 1. A Secretaria da Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, realiza alguma fiscalização ou controle da comercialização desses cigarros? Houve alguma multa ou retenção desse produto em estabelecimentos comerciais do município? Como o município pretende inibir a comercialização desses produtos? Justificativa. Temos acompanhado, por meio da mídia, a preocupação de especialistas quanto a essa nova moda que já está sendo classificada como uma epidemia de nicotina entre os jovens, além de poder conter outras substâncias. O motivo que apresenta esse requerimento que vai nos municiar de dados e tem como principal objetivo despertar as famílias e autoridades municipais quanto a esse vício que poderá atingir muitos de nossos jovens. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de junho de 2022, assina Dilson Castanho, vereador, União Brasil. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não, não Si, não. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 61 de 2022. Solicite informações sobre o banco de horas dos motoristas de ambulância do município. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre o banco de horas dos motoristas de ambulância do município. 1. O município possui previsão para o pagamento do banco de horas dos motoristas de ambulância de piedade? Há previsão para a regulamentação do tema, visto que no ordenamento jurídico municipal não há previsão do banco de horas? 2. Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público. 3. Justificativa. Apresento esse requerimento em vista de trazer transparência aos motoristas que frequentemente me questionam sobre o pagamento das horas contidas neste banco de horas. 4. Também importante que se indague, tendo em conta que a legislação municipal não prevê o banco de horas, necessitando assim de regulamentação. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 10 de junho de 2022. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, inha. Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento número 62 de 2022. Solicite informações sobre bônus por assiduidade dos professores. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja disponibilizado informações sobre o bônus por assiduidade dos professores da rede municipal. Quais são as causas que podem ensejar na perda do direito de recebimento ao citado bônus? A ausência devidamente atestada por motivo de saúde, mais especificamente atestados positivos para a Covid-19, causa perda do direito? Se sim, há previsão para alteração da regulamentação? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento, tendo em vista que, com o crescente número de casos positivos de Covid-19, professores que precisaram ficar afastados em virtude da doença, me procuraram para que pudesse esclarecer dúvidas. Entretanto, verificando a legislação municipal, verifiquei que não houve regulamentação específica para este caso. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2022. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Em discussão, o requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público que nos acompanha e servidores aqui da casa. Esse requerimento, não sei se todos aqui já têm o conhecimento, os professores recebem um bônus mensal só pelo fato de não ter ausências. Seja essas ausências uma falta, falta, não foi trabalhar por qualquer motivo, seja uma falta por motivo de doença, seja qualquer coisa do tipo. Eu já subi nessa tribuna aqui faz mais ou menos um mês, para questionar porque o TRE estava sendo descontado e a lei do TRE falava que não poderia. E hoje a gente tem mais uma questão. Eles estão descontando, descontando não, porque não é um desconto, eles retiram o direito ao bônus naquele mês, e eles, quando eu digo eles, entendam o secretário de educação, o bônus dos professores que se ausentarem por um período por conta de atestado de Covid. Qual é o grande problema? Nós já estamos há mais de dois anos no meio dessa pandemia e foram tomadas diversas atitudes, diversos provimentos para que a gente conseguisse conter a pandemia. E essa foi uma que não foi tomada. Vamos pensar o seguinte, o marido de uma professora testa positivo para Covid ou tem sintomas e a professora não tem nenhum sintoma. Numa sexta-feira, a professora não vai fazer o teste ou ela vai depois do expediente para não perder o bônus. Porque se ela chegar lá e der negativo, com o marido contaminado, ela vai receber um atestado e ela vai ter que ficar na casa e vai perder o bônus. Ou seja, a falta dessa regulamentação desencoraja que as pessoas façam o teste quando estão assintomáticas, mas tiveram contatos. Então a gente precisa que seja feita essa regulamentação, essa nova regulamentação, para que pare de descontar dos professores que testarem positivo para Covid, para que encorajem eles a se cuidarem cada vez mais. Para que eles não tenham o medo de, por exemplo, ir no médico testarem negativo, mas o médico afastar eles do serviço porque tiveram contato com o marido, com o filho ou com alguém contaminado. Então eu creio que se a gente, a gente não, a Prefeitura, o Executivo Municipal fizer a regulamentação correta e retirar essa previsão, ou pelo menos, ou incluir essa previsão, eu creio que a gente vai ter uma grande vitória na luta contra o Covid. Permitir uma parte, Nobre? O ano passado, a gente, enquanto comissão de Covid, e eu lembro muito bem que você, eu não lembro se algum dos outros membros estava quando a gente foi numa escola aqui, e a primeira reclamação em março de 2021 foi exatamente essa. Então, assim, e aí depois, lógico, a pandemia atravessou várias fases e não se tocou mais no assunto, né? Mas agora é urgente que se faça isso novamente para poder corrigir isso e regulamentar de forma correta. Parabéns pelo requerimento. Obrigado. Obrigado, Nobre. E é importante a gente aproveitar, se for mesmo, fazer uma regulamentação, não só para o Covid, mas para toda doença infectocontagiosa. São várias doenças que qualquer pessoa aqui pode pegar, que é contagioso e não faz sentido você descontar o bônus do professor, porque ele está com uma doença que, se ele for trabalhar, ele vai passar para os alunos. Olha a situação que a gente coloca o professor, ou o professor passa a doença para os alunos, ou o professor perde parte do seu salário. É uma parte significativa. É mais que 15% do salário dos professores. Na verdade, esse bônus deveria ter sido incorporado, né? Mas isso não é alvo do requerimento. Mas então, tendo em vista tudo isso, eu peço a aprovação. Uma parte, um ótimo requerimento foi feito aí. Seria bom perguntar também se vão fazer retroativa aqueles professores que já perderam o bônus por causa da doença. Seria muito importante também responder isso, porque é uma perca que não podia estar perdendo, né? Eles estão cuidando da saúde das crianças. E aí, forçando a trabalhar doente. Complicado isso. Mas parabéns pela indicação. Obrigado, Nobre. É importante. Seria importante que fosse mesmo o recreativo. Então, já fica aqui o apelo. A gente sabe que o pessoal do Executivo assiste a sessão. Então, fica aqui o nosso apelo, para que respondam o requerimento, façam esse decreto corrigindo isso, e, se possível, que seja feito o pagamento dos recreativos. Muito obrigado, Nobre. Presidência que agradece. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Obrigado. 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 Meu voto é sim também, presidente. É que aqui caiu aqui a votação. Requerimento também aprovado por unanimidade. e passamos à leitura das indicações. Indicação número 110 de 2022. Indica melhorias na estrada municipal PSS 377, que liga o bairro Sarapuí dos Antunes ao bairro Roseiral. Senhor presidente, indico... Ah, desculpe. Indicação assinada Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação número 111 de 2022. Indica melhorias na estrada municipal Eduardo Fernandes de Matos, próximo ao loteamento Jardim da Represa de Itupararanga. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação número 112, barra 2022. Indica melhorias na estrada municipal PDD 350, que liga o bairro da Fazendinha, passando pelo Pesqueiro Quiri e chegando ao bairro Itaguapeva. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora. Indicação número 113 de 2022. Indica a manutenção da cobertura do ponto de táxi na Praça da Bandeira. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Número 114, barra 2022. Indica que seja instalado um abrigo de ônibus no bairro dos Ortizes, em frente ao apiário Céu Azul. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Passamos a palavra aos inscritos para o tema livre. Primeira vereadora inscrita é a nobre vereadora Maria Vicentina. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereadora Dilson Castanho, mesa constituída, nobres pares, funcionários desta casa e aos cidadãos que nos assistem à distância. Muito boa noite a todos. O motivo da minha inscrição para essa palavra livre já vem desde a semana passada. Sobretudo por conta de uma indicação reiterada. Na verdade, são várias indicações nesse sentido, vários pontos aqui destacados pelos nobres colegas, sempre buscando a resposta que nós gostaríamos de ter. A indicação que eu fiz na semana passada foi sobre a contratação de psicólogos na rede municipal para as escolas municipais, para ser mais um profissional de apoio. E nós sabemos muito bem que isso é possível através da previsão da contratação desse importante profissional através do Fundeb. O Fundeb é 70% do valor que o município recebe, ele é dirigido, direcionado para pagamento dos profissionais que atuam na educação. E através da lei aprovada em dezembro de 2021, a inclusão desse profissional foi permitida para que integrasse a equipe das nossas, a equipe pedagógica das nossas escolas. É claro, com o seu trabalho específico profissional. As nossas crianças precisam desse apoio a mais. Sabemos que muitos que ainda têm dificuldades de aprendizagem, muitas vezes necessitam de encaminhamentos específicos. A nossa rede de saúde, que diversas vezes trouxemos essa problemática aqui, e diversas indicações também foram feitas, a nossa rede de saúde está providenciando o número de psicólogos é muito pequeno. Não dá para atender, mas nós temos essa possibilidade de estar contratando um psicólogo na rede, para a rede municipal. Um psicólogo para atender as necessidades específicas. E isso só vem a contribuir, isso só vem a trazer sucesso para a aprendizagem. Porque nós queremos que os nossos alunos tenham a qualidade do atendimento. Muitas vezes o nosso professor busca, pesquisa, lê, busca capacitação, mas precisa daquele toque do profissional. Então, trago aqui esse apelo, trago aqui e mais uma vez o pedido ao nosso prefeito e nós temos certeza que ele vai nos ouvir. Se existe essa possibilidade, vamos trazer mais um profissional para fazer parte da nossa equipe e tenho certeza que os resultados serão bem melhores. Esse é o meu, é um apelo e eu sei que é apelo de muitos, eu nem vou citar nomes, mas muitos já estiveram aqui nessa tribuna para buscar o auxílio desse profissional, muitas vezes na rede pública. Sim, é necessário, sim, as nossas crianças esperam meses por esse tipo de atendimento, mas podemos ter esse profissional diretamente ligado às nossas escolas. Então, faço aqui o apelo ao nosso prefeito, essa pessoa que eu tenho certeza que é extremamente sensível com a educação e que vai trazer esse benefício, mais esse benefício para a nossa comunidade. e um segundo assunto que eu quero destacar, eu acredito que muitos também entrarão esse assunto aqui à tribuna, mas o nosso prefeito hoje anunciou o início da atividade de médicos em diversos postos de saúde do nosso município. Grande conquista, muitos contribuíram, muitos vereadores estiveram ao lado dessa demanda, muitos vereadores também cobraram, porque eu posso dizer para vocês, muitos postos de saúde, quando, na época da minha gestão, foram reformados, o posto de saúde da Bateia foi inaugurado, mas a grande dificuldade é exatamente estar tendo recursos para poder colocar os profissionais lá dentro. Na época em que eu fui prefeita, vocês lembram, nós fizemos aquele contrato, assinamos um contrato com o governo federal e trouxemos mais médicos? Muitos trabalharam aqui no bairro dos Godinho, nos Leites, no Miguel Russo, nos Correias, e nós sabemos que muitos médicos também, funcionários públicos, trabalhavam na Vila Moraes, faziam, rodiziavam os diversos postos e nós conseguimos dar um atendimento, vamos dizer, em termos de saúde, não existe, sempre tem algo mais a fazer, mas do jeito que esses postos estavam, não podia mais continuar. E aqui então deixo e parabenizo o nosso prefeito que cumpriu com o que foi prometido e muitas vezes nas nossas discussões aqui, na prestação de contas da saúde, havia necessidade dessa contratação e essa contratação chega e hoje diversos postos tiveram essa grande notícia que o atendimento voltou. E tem mais, estive com o prefeito hoje e ele também colocou a volta do atendimento da distribuição de remédios, a linha vamos dizer básica, eu não posso dizer quais são os remédios, porque alto custo, alto custo é do governo do estado e nós ainda sofremos demais por essa demanda de medicamentos de alto custo. Enfim, deixo aqui registrado, deixo aqui os votos de sucesso para esses profissionais que iniciam hoje no nosso município e sabendo que muitos contribuíram para isso, mas a principal objetivo de todos, objetivo dos vereadores, objetivo do nosso prefeito, objetivo da equipe de saúde, do secretário de saúde é sempre atender melhor a nossa população. E para isso, eu deixo mais uma vez a certeza de outras que outras coisas boas virão para compor esse nosso dia a dia, para trazer benefícios para a nossa população. Muito obrigada e boa noite a todos. presidência que agradece, próximo vereador inscrito, nobre vereador Vande. senhor presidente, peço dispensa dos cumprimentos regimentais, como de costume, vou tentar tratar de diversos assuntos, e o primeiro dele é sobre uma resposta de um requerimento que eu fiz, requerimento número 51 de 2022, que foi sobre o cumprimento de uma lei de minha autoria nessa casa que alterou a lei das queimadas e tive uma resposta que eu queria apresentar para os nobres colegas. no meu requerimento eu fazia três perguntas. A primeira resposta veio resposta pertinente ao setor municipal de cadastro imobiliário. A segunda resposta veio resposta pertinente à defesa civil e ao setor municipal de fiscalização. E a terceira resposta veio não há restrições ambientais e eles me responderam. Ou seja, nobres colegas, a partir de agora a gente vai ter que alterar o nosso regimento que quando a gente fazer requerimento principalmente para se querer desenvolvimento rural e meio ambiente a gente tem que fazer uma por vez. Cada pergunta é um requerimento porque eles mandam isso aqui, eles falam para a gente onde que está, é para a gente ir lá buscar. aqui é claro que eu estou em tom jocoso e a ironia é a prima feia da bravura, da raiva, mas pô, que sacanagem com essa câmara a gente fazer requerimento e vir aqui indicar onde é que está e não passar a resposta correta para a gente. Isso aqui atrapalha o nosso trabalho. Isso atrapalha o nosso trabalho e atrapalha o trabalho deles porque a gente vai ter que fazer outro requerimento e eles não tem que gastar mais tempo da assessoria jurídica deles, dos setores deles para responder de novo o requerimento. Então, fica aqui meu manifesto. Permite uma parte nobre vereador. Só para que fique concluído, para que a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente comece a prestar atenção como eles vão mandar as respostas de requerimento para a gente. Só a título de contribuição, o senhor está muito correto e na verdade quando fazemos o requerimento nós fazemos ao executivo e o executivo ele abrange toda a administração. Então, a resposta é completamente incoerente. Essa é a grande verdade. Obrigado, presidente. Pois é. Outro assunto que eu gostaria de tratar aqui é sobre a vara do trabalho aqui de piedade. Chegou a notícia para nós que o TST, o CNJ e os órgãos responsáveis, os órgãos superiores querem tirar a vara do trabalho aqui de piedade. Só um artículo aqui para que todos entendam, até 2018 eu trabalhei na vara do trabalho, fui estagiário lá, trabalhei lá por dois anos e a vara do trabalho de piedade é a segunda melhor vara da 15ª região. A vara do trabalho de piedade é exemplo. No período que eu estive lá a gente teve que fazer, eram algumas intervenções que faziam, algumas varas tinham problema e aí a vara do trabalho fazer intervenção. Isso aconteceu com a segunda vara de Piracicaba e com a vara de Itanhaém. Ou seja, piedade por um bom período precisou além de cuidar da vara do trabalho de piedade, cuidar da vara do trabalho de outros lugares, de tão boa que é a vara que a gente tem aqui. Hoje, para vocês terem noção, da distribuição de um processo, que é a gente ir lá e protocolar um processo até o processo acabar, é mais rápido do que você protocolar um processo em Sorocaba e marcar uma audiência em Sorocaba. Aqui a gente consegue resolver quem está certo, quem está errado, ver quanto tem que pagar, pagar e se o cara não pagar, executa o cara, pega bem, faz o que tiver que fazer, resolve o problema e lá em Sorocaba nem se marca a audiência. E por que eu uso Sorocaba de exemplo? Sorocaba tem quatro varas. As quatro varas de Sorocaba estão entre as dez piores da 15ª região e se tirarem a vara aqui de Pirade vão mandar os nossos processos para Sorocaba. Você já pensou você que protocolar um processo e demorar dois anos para marcar uma audiência e aqui é bom que deixe claro para o trabalhador o trabalhador quer resolver logo e para o patrão que vai ser processado também é bom resolver logo porque a justiça do trabalho além de correção monetária tem juros de 1% ao mês. Então, essa demora só para marcar audiência já foi 24 meses. Penso tanto que o patrão se ele for condenado tanto que ele vai ter que pagar. Então é interessante por mais que as pessoas falem ah, eu não concordo a vara do trabalho não devia existir mas existe. Aqui é bom deixar claro que o que eles estão mudando não é vai extinguir a vara do trabalho. Se fosse isso aí beleza mas não é isso. E aqui eu vou me manifestar eu acho que a vara do trabalho tem que sim existir. mas só para para ficar claro para todos os pensamentos até aquelas pessoas que são contra a vara do trabalho não faz assim já que tem que seja célebre se a gente for ter uma vara do trabalho que não presta para porcaria nenhuma que é com todo respeito aos servidores de Sorocaba eu não sei o que acontece em Sorocaba mas em Sorocaba o negócio não anda. Aí a gente vai pensar os princípios da justiça do trabalho que é oralidade proteção ao juros adicionado a informalidade a conciliação hoje qualquer pessoa que mesmo sem ser advogado pode chegar na vara do trabalho no balcão e falar eu quero processar o meu patrão e fazer uma ação sem advogado. Você já pensou um cara e aqui Pedade atende Pedade Itapiraí Salto de Pirapó e Pilar do Sul já pensou um cara lá da Serrinha de Itapiraí ter que sair lá de Itapiraí para ir para Sorocaba no balcão para fazer isso? Pedade já está longe mas já pensou Sorocaba? É claro não dá para ter uma vara de trabalho em cada município mas já pensou mandar esse cara lá para Sorocaba? Já pensou o tanto que isso vai prejudicar os advogados do município vai prejudicar os jurisdicionados quem tem empresa quem processou? e aí a gente vê o judiciário com a PEC do quinquênio querendo aumentar colocar mais um privilégio para eles ou seja o juiz a cada cinco anos vai ter mais um bônus mais um penduricalho ou seja querendo aumentar o gasto com remuneração de juiz e querendo cortar custo aqui ou seja não estão preocupados com o cidadão eles estão preocupados com o que eles ganham nessa semana protocolarei uma moção gostaria de convidar os nobres colegas para assinarem junto e vou a gente precisa lutar para que a gente consiga manter essa vara do trabalho aqui em Piedade um outro assunto que eu gostaria de trazer é mais artículo de uma complementação do que aconteceu na semana passada na semana passada nós tivemos aqui os alunos do Teodora e foi esquecido de falar não foi falado e é bom a gente mencionar que foi a nossa nobre colega que é a nossa nobre vereadora de Braxuca quem doou o terreno que construiu a escola Teodora não só da escola Teodora mas também da escola Silvino do Horto Florestal de boa parte de uma parte do postinho foi a nossa nobre colega junto do marido dela então é bom que a gente faça hoje os alunos não estão aqui seria importante se eles estivessem para ouvir mas só para que fique registrado nas nossas atas falar também sobre os médicos dos postinhos que isso aqui é uma vitória também dessa câmara que essa câmara vem frequentemente cobrando eu e o Zé Ernesto visitamos vários postinhos aí pelo município a gente esteve lá no Trapo dos Usos a gente atendeu um pedido do seu Aristeu lá do bairro para ver porque realmente a falta de médico nos postinhos já vinha por um período muito longo estava causando um sério problema para a saúde pública do município o nosso município tem um grande problema de mobilidade então a gente tinha que tirar as pessoas lá do sítio para trazer para a cidade ou seja estava prejudicando a pessoa lá da zona rural que não tinha médico no postinho e prejudicando quem mora aqui no centro porque a fila ficava cada vez maior tudo isso num período de pandemia que a gente fala tanto de não aglomerar em vez de a gente separar as coisas e cada um ficar no seu canto a gente resolveu juntar tudo aqui isso é uma grande vitória também dessa câmara que sempre cobrou também falar a nossa nobre colega Maria Vicentina falou sobre o Fundeb sobre os psicólogos isso é uma é uma luta que eu sempre gosto de subir nessa tribuna eu sempre gosto de defender eu já fiz requerimento eu fiz indicação no orçamento ano passado sobrou dinheiro de educação para dividir em bônus esse ano a gente não acertou o piso a gente estava descontando de professor com covid descontando bônus estava descontando TRE e a gente não contratou os funcionários para atender os alunos do AE os alunos do AE precisam urgentemente de atendimento não é só o AE uma vez por semana eles precisam da Fono eles precisam da terapia ocupacional precisam do psicólogo então também estou aqui para reforçar o apelo da nossa nobre colega para que seja feita essa contratação o quanto antes para que a gente possa ter além dos psicólogos todos esses outros cargos que são essenciais para os alunos que tem algum tipo de deficiência deficiência física deficiência mental deficiência motora qualquer tipo de deficiência o novo Fundeb contemplou o tempo está curto então fique para a próxima muito obrigado nobres colegas presidência que agradece próximo vereador nobre vereador Alex senhor presidente nobres vereadores vereadoras população funcionários da casa aqueles que nos acompanham pelas redes sociais meu boa noite a todos vou aproveitar aqui a oportunidade e o ensejo que os nobres vereadores estão pedindo apelo ao nosso prefeito vou também nesse momento aproveitar o gancho estive visitando alguns bairros esses dias e peço que o prefeito possa nos ajudar e atender o bairro Santos de Paiol será por aí de cima e será por aí dos torres os moradores nos procuraram a gente foi até o até o local realmente está precisando da uma manutenção ali nas estradas ali o prefeito puder dar uma atenção naquela região ali nós agradecemos incansavelmente nesse trabalho e também um pedido também para o bairro ali do Campininha sabemos que o prefeito já tem passado pedido para fazer a manutenção na via principal só que infelizmente temos as ruas ali que dão acesso aos moradores que estão intransitável e os caminhões de lixo não conseguem estar chegando em suas casas né até alguns moradores nos marcou em rede social até o Alexandre também nosso novo vereador aí explicamos também para a população que a demanda está sendo grande mas fizemos que o prefeito dá uma atenção para essas comunidades que prestam um serviço muito bom para o nosso município e também é acesso de escoamento agrícola essas estradas também então nós agradecemos muito também aproveitar aqui também e agradecer também a administração por ter se empenhado aí toda a Câmara Municipal creio que cada um tem sua participação nessa conquista aí dos de mais médicos para para o nosso município e também os remédios que vão ser voltados aos postos aí atender a demanda da população cada um fez a sua parte aí cobrando outros trazendo recursos outros lutando junto com o prefeito em reuniões e nós também cobrando e é uma conquista de todos parabéns a todos parabéns ao prefeito e quem ganha com isso é a população que merece esse respeito esse cuidado e com com certeza fazendo isso a população vai ficar mais ali no bairro e não vai precisar vindo para a cidade que é um transtorno hoje se você vir para a nossa cidade hoje se você vir para a nossa cidade aqui você tem que pensar muito para vir para a cidade infelizmente porque não temos transporte público então essas pessoas tem que ficar pagando Uber ou chamar táxi então é mais caro você vir para a cidade do que qualquer outra coisa aí mas agradecemos aí a administração por ser feito esse trabalho aí e ter sido sucesso a todos aí parabéns ao secretário de saúde também pelo trabalho realizado tanto o Silva como o Gilberto e também quero aqui aproveitar a oportunidade e vou ser sempre empático nessa nas rotatórias nossos municípios de piedade que não temos infelizmente piedade não tem rotatória principalmente nesses bairros que sempre estou citando aqui e não tem solução também falam que vão fazer e não fazem e que é o bairro dos Ortiz ali no Juru Pará Miguel Russo e no Piraporão Piraporão gente para quem não sabe todo final de semana a gente recebe ali mais de 800 pessoas cai ali na no Delícia da Rosa no restaurante Delícia da Rosa que é um lugar eu já posso dizer turístico vem muitas pessoas de fora eles tem que atravessar a pista para ir no Piraporão então será que vão esperar acontecer um acidente né para estar realizando alguma melhoria né tivemos ali esses dias ali nos Ortiz que teve um encontro de tratores ali meu Deus e Andrés fiquei muito preocupado né felizmente passamos ali para o outro lado da pista né atravessando a pista e muito perigoso né um perigo muito grande então que que as pessoas que são responsáveis pela pelas essas vias que possam tomar providência né sabemos que o que o serviço está sendo feito aí de recape essas coisas aí mas a segurança também é muito importante se não puder fazer uma rotatória que possa fazer aí um troncamento alguma coisa colocar lombada mas vamos fazer alguma coisa vamos cuidar da nossa população com respeito uma parte pode falar meu irmão sabe me informar se no projeto de recapeamento tá tá colocado se vai ter rotatório ou não então a última reunião que eu tive com o Wilson há um tempo atrás ele falou pra mim que tava e aí eu questionei esses dias atrás porque eu falei com o novo vereador Alexandre né e ele passou pra mim que não estava no projeto mais e aí eu questionei ele ele falou assim olha Alex vamos fazer essa etapa agora mas depois vão vir novamente fazendo e talvez vão fazer mas tem coisas que não tem como esperar é segurança segurança é segurança gente a gente tá brincando a gente pode brincar com a segurança segurança é segurança e se a gente quer ser uma cidade turística temos um MIT hoje querendo crescer nós temos que dar condições para que as pessoas cheguem no destino e não só gente nós temos ônibus que atravessa a pista nós estamos com ônibus escolar atravessando pista é perigoso vamos tentar amenizar aí né eu acho importante isso aí é um tema polêmico mas é um tema importante para que nós possamos lutar juntos todos os vereadores que é muito importante esse tema pode falar pode falar Alexandre é sobre o ali no Juro Pará eu procurei estive lá em Itapetininga na DR e de fato não existe nada nunca existiu nenhum projeto nunca teve nada ali no Juro Pará em termos de rotatória então deixei lá com eles o ofício foi encaminhado para São Paulo e está fazendo um estudo para ser feito isso entendo que é urgente já era para ter feito é fato mas de momento na questão do recap dessas obras que estão feitas não tem nada o bairro Caitezal terá rotatória já isso está incluso no projeto então ali nós teremos de fato uma rotatória que não teremos esse tipo de problema mas o Juro Pará eu sei que não tem nada de projeto não tem nada está sendo feito um estudo a partir desse ofício que a gente encaminhou lá então até a última vez que eu falei com o Wilson ele falou para mim ele até falou para mim Alex o bairro do Miguel Russo nós não achemos para fazer o estudo mas os outros bairros nós conseguimos achar mas a gente continua cobrando ele aqui cobrando a DR para que possa estar fazendo um serviço a parte dela quero aqui também aproveitar a oportunidade que o novo vereador Vandy falou aqui de estar sendo a perca dessa vara do trabalho pode contar comigo vamos lutar para que possa ficar em piedade que infelizmente o que funciona eles tiram de piedade e o que não funciona continua em piedade obrigado presidência que agradece próximo vereador inscrito é o vereador Alexandre senhor presidente mesa constituída nobres pares população que nos acompanha através das redes sociais a todos boa noite realmente no nome vereador Alex foi falado sobre a manutenção das estradas o bairro Campininha nos marcaram lá de fato realmente precisa de manutenção a gente tem cobrado tem pedido espero que de fato seja realizado esse serviço porque é importante a gente deixar claro para a população que a gente não tem poder de execução não somos nós que mandamos fazer o que a gente faz é solicitar e cobrar então às vezes a população nos marca e fala nessa ocasião por exemplo nos marcaram dizendo se alguém conhecia outros vereadores que menos fosse o Alex e o Alexandre porque eles já haviam pedido para eles então assim não somos nós que mandamos fazer o que a gente faz é indicação aqui na Câmara é conversar no gabinete e solicitar ao secretário que essa manutenção seja feita mas o serviço a execução depende do executivo não nossa hoje de fato foi postado aí no site da prefeitura sobre os médicos nos postos de saúde inclusive fiquei muito feliz em ver a foto do médico que estava lá doutor Rafael Araújo trabalhei com ele na Santa Casa excelente médico excelente médico inclusive terminou sua especialização em ortopedia terminou fez em Porto Alegre terminou ano passado é claro que vai estar atendendo como clínico geral mas é importante a gente saber que nós temos um excelente ortopedia ortopedista também prestando serviço aqui no nosso município a falta desses médicos logo que nós assumimos o mandato nós corremos em diversos postos de saúde na maioria deles e é unânime em todos deles foi falado a falta de médico posto de saúde sem médico o nobre colega destacou que é difícil as especialidades os médicos os funcionários lá dentro então nós percebemos em todos os postos corremos a falta desses médicos e nas nossas audiências públicas também foi decorrente cobramos quase todas nós debatemos o mesmo assunto na última também debatemos o mesmo assunto e não só cobramos como nós corremos atrás também o nobre vereador Alex também trouxe emenda para postos de saúde o presidente trouxe também consegui 300 mil com Herculano Passos teve mais 100 mil que veio do Rodrigo Garcia também específico para postos de saúde mas assim a gente sabe hoje eu procurei lá o setor de convênios nenhuma dessas emendas ainda entraram para o município então parabéns ao prefeito que já iniciou esse trabalho mesmo sem tendo essas emendas no caixa espera que de fato venham todas essas emendas e que possam arcar com essas despesas e que sobrem dinheiro para outros serviços da área da saúde principalmente ortopedia que é algo que a gente vem batendo aqui direto questão do serviço social também para Santa Casa seria importante então uma vez que nós conseguimos uma quantidade razoável de emendas parlamentares para postos de saúde eu acredito que vai sobrar dinheiro em caixa até porque já estava no orçamento os médicos para os postos de saúde já estava no orçamento então se veio emenda parlamentar acredito eu que vai sobrar dinheiro então vamos crer e esperar que o prefeito também consiga investir tanto na ortopedia quanto no serviço social profissional dentista também em vários postos de saúde até a Chuca falou que tem lá montado uma cadeira enfim vamos crer que a saúde agora de fato vai começar a trilhar os caminhos certos obrigado presidência que agradece próximo vereador sou eu Ney por favor excelentíssima mesa constituída nobres pares população que nos acompanha os nossos colaboradores desta casa muito boa noite a todos muito bem apontado aqui a questão pelo nobre vereador Alex em relação a rodovia principalmente essa que liga a piedade a Sorocaba que é uma das que está mais adiantada com a manutenção com a reforma da pista eu fui para lá por duas vezes essa semana ontem inclusive eu fui e tinha um trânsito intenso não está terminada ainda as pinturas são precárias e queira ou não com a pista boa desenvolve muito mais velocidade os veículos isso é fato que o redutor de velocidade que nós tínhamos na estrada a maior parte delas eram os buracos e hoje não tem mais né a gente agradece a melhoria né de grande importância para nós mas sem os dispositivos de segurança pode ter certeza que as tragédias vão acontecer mais do que já acontece infelizmente a gente sabe que não está contemplado mesmo a questão das rotatórias e tudo mais mas existem os dispositivos como foi falado aqui eu vi pelo menos eu acho que vai ser instalado um radar próximo ao presídio alguma coisa assim tem dois postes de radar tem uma demarcação no chão mas somente lá que eu vi no trecho de piedade a Sorocaba e a gente sabe que o radar próximo de uma entrada como Juru Pará como Miguel Russo né ali no alto de piedade foi feita as lombadas mas o o radar ele inibe muito a velocidade infelizmente é sem os radares sem o dispositivo de segurança acaba não respeitando é a velocidade permitida na via mas vamos esperar né há de se falar que o governador Rodrigo Garcia ele tem dispensado um olhar diferenciado pra nossa região isso é fato isso é inegável ele vem nos ajudando e muito 90% das verbas que a gente fala aqui na tribuna né os direcionamentos de verba tem o dedo dele né essa é a grande verdade até mesmo né como foi citado aqui a questão dos poços né da reabertura dos postos de saúde Xandinho citou né deputado herculano realmente né no período em que estive com ele já destinou muita coisa pra saúde mas através da bancada paulista né através do governo do estado assim é é o trabalho que eu tenho feito e existe aí o comprometimento por parte de dois deputados que é o deputado aboane que é deputado federal e o roberto lucena que também é deputado federal mas pela questão da bancada paulista dos deputados federais que representam o nosso estado e tem essa entrada junto ao governo do estado e com isso né estivemos em São Paulo com o prefeito estivemos aqui reunido com representantes desses deputados e também com os deputados na busca desses quase dois milhões de reais que é o que vai dar sustentabilidade pra manter os médicos na zona rural porque é sabido existe lá o corpo físico existe o prédio mas manter o sistema ficou provado aí nos últimos tempos que o município não tem esse suporte e se a emenda não vir se o dinheiro não vir pra custeio também não dá pra ser usado pra essa finalidade e é essa busca esse trabalho não sou melhor do que ninguém não é nada disso mas eu tô aí até brinquei com o nobre vereador baiano acho que nos 25 anos de vida pública alguma coisa a gente tem que aprender e uma das coisas que eu aprendi é pedir pros deputados né porque os deputados tem as aberturas tem as possibilidades e eles podem mudar a realidade do município como o nosso essa é a grande veridade pois não uma observação uma observação acontece que esse dinheiro esse dinheiro vem até até quando esse dinheiro não vai vir direto esse dinheiro vai acabar é aí que tá o problema maior o dinheiro vem até até o que uns dois meses aí tem dinheiro do parlamentar e daí o resto como é que vão fazer isso que é preocupação porque porque você já pensou os postos os postos que a gente tem aí até um posto foi feito na época da da vereadora aí que ficou muito bom por sinal sem médico né é terrível isso daí é terrível pra nossa pra nossa pro nosso munícipe que precisa e outra coisa um posto sem sem médico não é posto só pra dar o que manda lá uma enfermeira fica lá coitada da dó tem que correr aqui e um posto lá descarrega muito aqui entendeu então vai ajudar muito só que infelizmente eu acredito que tomara que eu esteja errado tomara que eu esteja falando numa coisa errada aqui né sobre o negócio da verba que tá aí agradeço a contribuição do nobre vereador eu na verdade iria chegar só um minuto eu iria chegar exatamente nesse ponto nessa minha preocupação que era exatamente a fala que eu tava fazendo como manter isso não adianta ter o prédio e não ter o suporte financeiro para dar continuidade ao trabalho o prefeito tá sendo peitudo é fato tá abrindo no peito existe sim a promessa o comprometimento que eu creio que o maior volume é desses dois deputados um algo próximo de um milhão e quatrocentos outro mais quinhentos mil que vai dar um fôlego aí de alguns meses pra esse trabalho mas nós precisamos pensar em sustentar esses postos abertos e o município não tem essas condições porque pra ele fazer isso ele vai tirar ou da santa casa ou de algum outro triplo de programa da saúde né porque a gente sabe que a verba ela tá girando aí dentro do município mas a gente o volume o aumento de arrecadação ele é muito pouco no decorrer dos últimos anos então não dá pra pensar em sustentar isso somente com dinheiro municipal o novo vereador pediu uma parte me perdoa só pra concluir é que eu estive conversando com o secretário e ele me falou que em torno aí de um milhão e novecentos vamos dizer no caso seria no máximo seis meses no máximo seis meses isso colocando médico todos os dias né aí teria que ver fazer um estudo se há necessidade mesmo de médico todo dia ou três vezes pra tentar levar mais pra frente até chegar mais verba alguém lutar aí com um deputado pra poder trazer mais verba e manter né porque não adianta pegar cinco seis meses daqui a pouco parar de novo e ficar parado lá obrigado eu que agradeço exatamente a conversa é a mesma né a forma de falar muda-se mas a grande preocupação é manter o sistema e eu corri atrás eu busquei essa verba nesse sentido né usei do conhecimento que a gente tem no meio político do tempo em que fiquei em Brasília enfim pra gente tentar dar esse arranque mas a gente precisa correr atrás de manter isso vivo né correr atrás de mais emendas de mais condições é sabido né a grande coragem do prefeito em reabrir é pautada em cima dessas duas emendas que são as maiores né que são quase dois milhões isso daí deu a coragem do prefeito em ir pra cima e reabrir os postos de saúde né quando eu falei pra ele da possibilidade da emenda ele falou vamos fazer no posto de saúde eu falei vamos qual o problema não tem problema nenhum e eu tenho certeza que mais vereadores tem condições de trazer emendas né todos nós temos mandato temos a ligação junto ao partido enfim mas é uma força tarefa né ninguém aqui consegue nada sozinho fico às vezes triste né porque a gente corre a gente batalha e às vezes a gente nem aparece na foto mas não tem problema eu acho que a população e acima de tudo Deus tá vendo o trabalho da gente a dedicação da gente né eu tenho inúmeras falhas e defeitos porque eu sou um ser humano mas eu penso na população eu penso no bem estar eu nasci na zona rural né eu frequentei por muitas vezes um postinho de saúde o camarão deve lembrar a chuca que é da área de saúde um postinho de saúde que tinha no bairro Piratuba conhecido como Nácio Rosa ali na na casa do São Naor né a filha dele por sinal era enfermeira veio a falecer e ela era o socorro presente ali há muitos anos né hoje naquela localidade nós não temos nem o posto de saúde não temos mais a escola né uma grande perda para aquela região que a gente precisa repensar o prefeito precisa dar uma atenção para aquela região porque é a região que mais está crescendo dentro do nosso município temos ali inúmeros loteamentos é algo na ordem de mais de mil terrenos mais de mil lotes de mil metros quadrados naquela região da represa o que existe com os que estão vindo temos ali a eco lotes né que é mais de 400 lotes o le portier que é mais de 80 lotes jardim da represa também é essa quantia temos mais duas aprovação naquela região ali que vai dar algo em torno de 600 700 lotes então é uma região que vai crescer muito e é uma região que hoje está precária de infraestrutura tanto no sentido da saúde como no da educação temos também a promessa da construção da escola a aquisição do terreno ali no bairro dos garcias que vai ajudar e muito mas a gente sabe que é uma região que vai precisar e muito da questão educação e saúde o bairro da bateia como foi falado aqui a prefeita teve um olhar muito pertinente à época porque é um dos bairros mais distantes que temos do centro da cidade e aquele posto de saúde funcionou e funcionou muito bem ajudou muito as pessoas mas infelizmente ele está por um longo período praticamente fechado é como disse o novo vereador se não tiver médico nada pode antigamente as farmácias tinham algumas finalidades que faziam aplicavam injeção medicava e assim por diante mas a gente sabe que hoje não é mais assim as coisas mudaram o segmento é outro o enfermeiro ele é limitado não consegue fazer certos acompanhamentos se não tiver o médico um minuto só para concluir não consegue fazer o acompanhamento se não tiver o médico enfim aí nada adianta temos o grande problema que a gente vem enfrentando que não é do município mas quem sofre aos municípios que é a questão do medicamento que é a obrigação do governo do estado que a gente vai ter que cobrar e muito mas nós estamos aqui é para isso para trabalhar deixo aqui os meus agradecimentos a todos ótimo vereador o nobre vereador Caio excelentíssimo senhor presidente dessa casa mesa diretora nobres colegas funcionários da casa público que nos acompanha nessa sessão boa noite a todos eu gostaria de aproveitar o tema livre para comentar diversos assuntos a maioria deles já foi comentado pelos meus colegas mas eu gostaria de complementar e trazer mais algumas questões aqui bom primeiro é esse assunto que tem sido discutido aqui dos médicos como bem colocou o nobre vereador Alexandre essa casa tem cobrado nós tivemos o ano passado as três audiências de execução orçamentária da saúde e tivemos umas esse ano e nas três a gente cobrou essa questão dos médicos e esse ano também e aí nessa audiência desse ano foi colocado para a gente que até a metade do ano seriam contratados os médicos e aí o que a gente coloca a questão a gente sabe da questão orçamentária que é difícil que é complexo mas governar é fazer escolhas e a partir do momento que você trabalha com a prevenção você pode melhorar a vida da população porque você está prevenindo as doenças e ao mesmo tempo você vai economizar na ponta que é o serviço de urgência e emergência e o tratamento das especialidades então é sempre um investimento piedade hoje a gente sabe que a Constituição Federal determina que o orçamento municipal seja investido em no mínimo 15% na saúde mas a gente sabe que piedade há algum tempo já investe o dobro em média 30% do orçamento municipal na saúde então piedade isso sem contar as emendas parlamentares essas emendas que foram tão comentadas aqui são fundamentais para que a gente para que o município consiga ampliar e manter os serviços de saúde a gente recebe muito de fundo a fundo ou seja dos fundos estaduais federais para o fundo municipal pensando nisso a gente também dá a contribuição como foi falado aqui os deputados Vitor Lipe e Maria Lúcia que é com quem eu tenho essa conversa eles trouxeram tem trazido já há muitos anos e o ano passado no auge da pandemia todo mundo lembra eles contribuíram com a Santa Casa que era quem mais precisava e continuam trazendo logo vai se iniciar a obra de ampliação do ambulatório municipal investimento de 700 mil reais do deputado federal Vitor Lipe e uma contrapartida quase igual da prefeitura então nesse sentido a gente parabeniza o prefeito também que está investindo ele aproveita o montante que é enviado pelos deputados e também investe em recursos próprios para que a ampliação seja suficiente e como bem foi destacado aqui pelos nossos colegas é esse o trabalho de parceria de somatório todos aqui a gente vê que estão buscando verbas com seus deputados pensando na população então o novo vereador Adilson colocou aqui da questão de trazer verba para os postos de pagamento de pessoal eu consegui também uma verba junto com o vereador Nelson com o Vitor Lipe para os postos de saúde também na ordem de 200 mil para insumos para equipar porque a vereadora Maria Vicentina colocou prédio ok só que precisa do que? de pessoal ok recurso para pessoal e o pessoal precisa de insumos e equipamentos então é um somatório é um trabalho em equipe todos estão aqui buscando e a gente só tem a parabenizar e a gente está cada vez lutando por mais a população precisa entender que conquistas estão acontecendo que a gente está trabalhando muito e que a gente vai continuar trabalhando porque a gente sabe que tem muito a avançar ainda então é importante que a população entenda que a gente continua buscando eu também sou da 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 mesma do mesmo costume que o vereador Adilson colocou e todos são aqui a gente tem que pedir e a gente pede a todo momento seja através de ofício seja pessoalmente todos os contatos que a gente tem o deputado federal Vitor Lipe por exemplo ele é federal mas ele tem esse acesso junto ao governo do estado a verba do covid que veio ano passado era do governo do estado então a deputada Maria Lúcia também traz então a gente está sempre buscando sempre pedindo protocolo a diversos ofícios mostra principalmente a necessidade porque a partir do momento que a gente mostra na necessidade o deputado entende o quanto é importante aquele investimento e aí a gente consegue e essa somatória de forças aqui da Câmara Municipal tem contribuído muito e com o executivo que também tem procurado fazer a parte dele só para fechar essa questão da educação da saúde desculpa a gente tem contribuído e vamos buscar também um apoio em relação a ortopedia que a gente vem cobrando já falei aqui algumas vezes falei nas audiências públicas é extremamente necessário então a gente cobra e na questão dos médicos a gente também elogia quando a resolução do problema e a gente vai continuar buscando para que isso seja permanente porque eu tenho certeza que se esses médicos se a prevenção for bem trabalhada e a prevenção aqui a gente fala não só na saúde tem que estar tudo interligado o esporte o bem estar tudo isso propicia que os cidadãos tenham uma melhor qualidade de vida a nutrição é fundamental não adianta o Brasil hoje infelizmente trata a doença ele não trabalha a prevenção atividades físicas e trabalhar a nutrição também é fundamental para a gente evitar até que precise do médico lá nos postos de saúde então a gente vai sempre contribuir também para que o município se desenvolva na questão da prevenção porque tratar além de ser muito mais penoso para o cidadão é muito mais caro para todo mundo para o cidadão que paga imposto para a administração municipal que não consegue suprir todas as demandas então vamos continuar trabalhando nesse sentido os dois outros assuntos são em relação a vara do trabalho que eu fui estagiário lá também de 99 a 2001 e eu lembro que a vara do trabalho ela foi ela veio para a piedade em 1992 e teve muita resistência porque achava-se que ia ser prejudicial né a um determinado grupo de empresários e na verdade não por tudo que foi colocado aqui pelo novo vereador Vande a gente tem que lutar pela permanência eu vi isso esse movimento da ordem dos advogados do Brasil aqui da subseção de piedade tem o empenho da presidência e das comissões da OAB e faço coro com o vereador Vande e tenho certeza que todos aqui vão abraçar essa causa porque realmente a vara do trabalho de piedade é muito importante para o município piedadense como ele bem destacou aqui é um privilégio piedade ter a vara do trabalho porque Pilar do Sul Salto de Pirapora e Itapiraí tem que vir para cá o cidadão em biunense tem que ir até Cotia porque a vara do trabalho de que é de Biuna é em Cotia né para você ver então até quem mora aqui no Paruru que é divisa com piedade se ele tiver uma reclamação trabalhista ele tem que se deslocar até Cotia a gente sabe que a tecnologia melhorou muito a questão das audiências online e tudo mas a gente sabe o quanto é importante ter a série física o quanto é um ganho para a população para todos então vamos continuar lutando por isso porque nós não podemos perder essa conquista assim como eleitoral que está aqui em piedade e agrega outras cidades também Tapiraí Pilar do Sul a gente precisa sempre manter aqui porque é o cidadão piedadense que é beneficiado com essas instituições então vamos bater na porta do governo federal que a vara do trabalho é federal para que ela continue aqui e para finalizar a questão das votatórias é importantíssimo importantíssimo quando a gente se deparou com essa problemática o ano passado principalmente em relação ao trevo ali do alto de piedade que congrega Pilar do Sul Tapiraí a gente foi em busca dos deputados para que deputada Maria Lúcia ajudou e rapidamente foi colocada uma solução ali que embora não seja uma definitiva mas ajudou e melhorou muito e então vamos todos nos unir e buscar isso junto ao governo parabenizo o vereador Alexandre que já protocolou em relação do Jurupará mas parabenizo também o Alex por estar insistindo no tema aqui porque realmente tem a dos Ortizes tem a do Miguel Russo tem as outras votatórias a do Quintezal já está contemplada o senhor primeiro de uma parte claro ainda dá tempo só um questionamento sobre a Lijurupará a Lijurupará é o seguinte eu acredito que ali a gente tem que bater em cima ali daquilo se não sair o que não vai sair trevo pode esquecer de trevo não existe lugar nenhum nós já fomos logrados enganados muitas vezes por uns deputados então fizeram de palhaço de bobo e não vai sair nada é uma coisa que o vereador Alex falou que é a segurança ali como disse o vereador o presidente dessa casa ali vai ser um Deus nos acuda só Deus para olhar se a gente não tomar a providência de pelo menos colocar um pacote de asfalto lá nem lombada precisava colocasse um monte de asfalto lá naquela naquela lá para 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 imenizar porque ali depois que sair essa esse asfalto ali vai ser um Deus nos acuda só Deus para olhar o pessoal ali tomar muito cuidado porque não tem condição não tem jeito eu já entrei ali quantas vezes no Juparato acho que todos nós entrando no Juparato você sabe pela ordem nobre eu espero que tenha só um minuto para concluir tá tá presidente se me permite então um minuto para concluir por favor obrigado então eu conclamo que a gente faça uma frente parlamentar para a gente conseguir essas votatórias porque eu acredito que as votatórias não demandam tanto investimento e independente disso são vidas e as vidas tem que ser preservadas então fazer uma frente parlamentar para a gente somar com o executivo e assim eu aprendi que a gente tem que ir atrás tem que insistir não importa a gente tem que lutar porque nós estamos vendo aí os recapos que estão acontecendo daqui até Juquiá vai sair até Pilar do Sul enfim a gente tem que acreditar e tem que buscar nossa missão buscar até o último minuto e nós vamos eu conclamo os colegas vereadores para que a gente faça uma frente parlamentar para levar essa demanda para o executivo estadual obrigado presidência que agradece próximo vereador inscrito é o nobre vereador José Anésio presidente Adilson queria cumprimentar também a mesa nobres vereadores minha amiga querida vereadora Xuca também estão nos assistindo aí os funcionários aqui boa noite bom foi citado sobre a estrada vereador Alec e os demais vereadores aqui essa estrada aqui que vem de Ibiú no sentido Piedade eu peço a vocês que tomem o máximo de cuidado ao entorno da rodovia quando vocês vão sair da rodovia para pegar o acostamento está um perigo gente porque o asfalto está alto então você muitas vezes vai sair da rodovia corre o risco de você até causar um acidente pela situação que está o asfalto e a lateral está muito baixo então esse dia quase aconteceu um acidente comigo eu vinha vindo do Ortiz no Alpes ali fui sair e a minha caminhoneta quase que numa situação que eu fiquei muito preocupado então essa nossa situação das nossas estradas esse sentido Sorocaba também como foi colocado aqui ela está ficando boa mas também perigosa como foi colocado aqui então tem que tomar o máximo de cuidado nas nossas estradas as que estão sendo melhoradas e os que estão numa situação bem complicada eu quero também nessa tribuna agradecer muito também ao retorno dos nossos vereadores o nosso presidente Adilson ficou ausente uma sessão porque ele não estava bem mas já está bem aí graças a Deus que é também o vereador Mauro o retorno e a vereadora Chuca então a gente agradecer a Deus pelo retorno dos nobres vereadores e vereadoras Chuca aqui também a gente clama também pela saúde de todos os nossos munícipes do nosso funcionário aqui então é um motivo também de agradecimento né bom o meu trabalho eu todos finais de semana eu estou percorrendo o município esse é o meu jeito de trabalhar nesse final de semana ontem domingo eu fui em vários bairros também quero agradecer a minha esposa me acompanhando na trajetória né e aonde eu e o vereador Mauro nós moramos ali no bairro do Gurgel e nós é 11 quilômetros aproximadamente para chegar até a cidade aí os bairros que eu fui mais ou menos uns 30 então dá uns 40 e poucos quilômetros e de volta dá quase 90 quilômetros a Dornei então né presidente nós temos um município de uma extensão né nós somos estamos aí entre os mais extensos do estado e e o município é grande e as demandas também são grandes as demandas é muito grande eu acho que mas venho falar uma coisa aqui ó o município está bem as coisas boas estão acontecendo as estradas elas estão numa situação boa né tem pontos que tem que melhorar lógico o município grande acontece uma chuva alguma coisa ali acontece mesmo a nossa escoação de agricultura graças a Deus é uma escoação que os municípios usam as estradas e tem que usar mesmo porque é o produto é a economia do município mas é assim a gente sabe que está trabalhando as coisas estão acontecendo eu acho que tem que falar também das coisas boas eu subo nessa tribuna para cobrar para questionar mas também tem que falar das coisas boas que estão acontecendo acho que a gente tem que ser justo quero também relatar aqui a escola Itelvino no bairro do Douradinho teve umas demandas em Túlio situação no espaço físico da escola é uma moradora ali do Amalafaca Cíntia me procurou e eu fui junto com o nosso secretário Emerson quero agradecer o Emerson pela disposição e até o espaço físico aonde começaram a fazer um trabalho de remoção do centúleo e a administração também ela estava olhando as demandas que existem nessa escola então os moradores até mandaram agradecer não só o vereador Zeneza a essa casa a todos os vereadores aqui que que trabalham pelo bem comum do município ontem eu estive num bairro onde eu falei do trabalho de cada vereador aqui eu acho que muitos não podem se deslocar até onde eu me desloco mas cada um está fazendo seu grande trabalho então é um motivo é um legislativo que trabalha é um legislativo que procura ajudar o executivo é por isso que o nosso município é referência na região presidente eu conversei com o senhor ontem de Pilar do Sul nesse bairro que eu estive ele falou vereador estamos de parabéns a cidade de Piedade é uma cidade bonita limpa bem organizada o município de Piedade as coisas caminham muito bem e muitas vezes a nossa a nossa o nosso orçamento é bem menos do que alguns municípios que estão próximos da gente por quê? porque nós respeitamos o dinheiro público nós trabalhamos por uma vida melhor do nosso município então é por causa disso que nós somos elogiados então também venho aqui também nessa tribuna falar do trabalho que está sendo feito em torno do parque ecológico lógico o parque tem seu regimento tem o seu estatuto mas eu olhei ali que se deu conversando só num espaço físico ali presidente o senhor também colocou nessa tribuna aqui do trabalho 12 caminhões de lixo foi tirado do espaço físico ali então é pela primeira vez que está sendo feito eu acho que tem que lógico a administração está acompanhando tudo ela trabalha dentro do do regimento das normas ambientais ela tem que e eu venho dizer uma coisa que foi uma iniciativa legal porque as nascentes já começam a fluir então temos que falar temos que cobrar temos que questionar temos que fiscalizar mesmo isso é nossa função fomos eleitos para isso mas também viu quando tem as coisas que estão acontecendo as coisas boas eu no meu caso não posso ser injusto de chegar aqui e não falar das coisas boas que também estão acontecendo então parabéns a todos os vereadores e vereadoras que vem fazendo um grande trabalho isso eu posso afirmar que cada um aqui desenvolve um grande papel frente à população tenho um grande orgulho e agradeço a Deus de poder estar participando desse legislativo aqui agradeço o legislativo passado também venho aqui também falar do vereador Nelson vereador Adilson e a todos que tenho vários mandatos que estão e retornaram aqui continuam aqui parabéns a todos eu acho que ninguém continua e ninguém chega aqui se não tem um trabalho bem feito um trabalho que a população já tem uma aprovação e aos vereadores que chegaram parabéns eu desejo a sorte a todos que também vem desempenhando um grande trabalho os novos aí Deus abençoe a todos e conto sempre com o seu vereador aqui muito obrigado nobre vereador baiano é o próximo que está escrito mas nós não temos mais tempo nobre vereador nós temos ali 20 segundos eu acho que não vale a pena não dá nem para o nobre vereador se pronunciar fica para a próxima sessão e queria consultar os nobres pares se podemos passar direto para a ordem do dia que temos somente uma moção podemos? sim sim presidente sim uma vez aceito vamos para a ordem do dia é a moção de número 4 do ano de 2022 a moção já foi lida consultos nobres pares se dispensam a leitura da mesma sim 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 coloco em discussão a moção não havendo quem queira discutir coloco em votação estou com problemas aqui meu voto é sim presidente e aí A moção está aprovada por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos para explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.